Já está, já está, hein? Tem que pegar a panela ali. Oh! Acho que é o pé de uniforme ali, oh! Ai, Tiago Nanai! Tamo junto, moleque, oh! Pescaria, longe, como é que chama de lugar aqui? Ponte do Itapapuana! Ponte do Itapapuana! Ponte do Itapapuana! Está aí, oh! Oh, oh! Começando fogo aí, oh! Queixo frito na hora, na beirada do rio! Essa cola, Tiago! E tem mais, olha só! Essa rogerinha garrafinha que pegou, tá? Os dois maiores! Pô, com o professor aqui, orientando, tá? Sem esse homem aqui, mas não pegava bosta nenhuma! Pegava nem piada! Exato! Olha aí! Nosso parceiro aí! Olha o saco cheio de peixe aí, oh! Olha a pressão aqui, oh! É, a turma está pesada! Você pode estar com a conta cheia de dinheiro! Mas se você não vier na beira do rio comer um peixe frito aqui, você está morto! Riqueza é isso aqui, meu amigo! Isso chama de ser riqueza! Viver, ter liberdade! Isso chama de ser riqueza! Vamos juntos! Filma aqui, filma aqui! Oh! Bota aqui, Rogério, vou lá limpar! Oh! Limpa peixe que eu vou dormir aqui hoje, tá? Eu peguei maior... Não, cara, ali quando você pegou foi... Aqui, oh! Tá bom! Eu não peguei nada! Deixa eu botar esses homens descendo por rio agora! Olha lá, filma! Olha lá, filma! Para encerrar! Olha aí, meu! Só o peixe aí, oh! Estou limpando o peixe aqui, oh! Minha faca está aí, oh! Minha faca está aí! Para encerrar, em! Vamos, eu tenho que ajudar! Não, eu não! Desculpa! Ei! Eu estou me levando pra aqui! Eu quero você na casa! Eu trouxe um barco aqui! Ah, você pegou a mim? Ou você vai... Vou te ajudar, pô! 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 Pô!